A gente vai direto para a região sudoeste do estado, com foco no município de Campestre e na operação que a gente vai trazer agora, o município de Porto Franco também é citado. Uma grande operação do Ministério Público e da Polícia Civil. E aí, Valéria, a investigação é de desvios de verbas públicas, né? Exatamente, olha só, mais de 4 milhões, viu? Essa operação foi deflagrada hoje e aí, gente, de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério Público, inclusive, no momento, está acontecendo coletiva de imprensa ainda falando sobre essa operação, mas a gente já tem informações sobre ela. Olha só, de acordo com o Ministério Público, essa operação investiga, gente, crimes cometidos por servidores públicos, ex-prefeitos e empresários durante os anos de 2018 e 2019, através, na gestão, né? E aí, gente, essa operação ocorreu em Campestre, como a Mônica falou, e também em Porto Franco. As investigações foram identificadas fraudes em licitações, peculato, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura do município de Campestre estaria fraudando contratos com empresas que prestavam serviços ao município. Uma das irregularidades identificadas foi a falta de um edital para atualização das contratações feitas pela Prefeitura. Em um dos contratos das empresas identificadas na investigação, pagamentos estariam sendo atualizados mesmo após o vencimento do contrato de prestação de serviço ao município. Pois é, e aí, gente, você está vendo o material apreendido, porque foram mandados de busca e apreensão, mas também teve mandados de prisão contra ex-servidores do período de 2018 e 2019. E o ex-prefeito da cidade de Campestre, também do período de 2018 e 2019, é citado diretamente pelo Ministério Público nessas investigações. O Jornal Mais Maranhão deixa o espaço aberto para todos os citados nas investigações do Ministério Público e que a gente está trazendo aqui e, claro, que a gente também vai ficar de olho para trazer mais detalhes dessa operação. A entrevista coletiva está sendo feita, neste momento, em Imperatriz, na sede do GAECO, na cidade, porque é a sede mais próxima dos municípios que foram investigados no sudoeste do Maranhão e o espaço continua aberto por aqui. A gente vai continuar atualizando você que acompanha o nosso Jornal Mais Maranhão de todos os detalhes dessas investigações. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.